Vamos lá! Eles correm, voam alto, que valentes eles são Um herói, um amigão Pra ele não tem não É esperto e carinhosa Vigiando lá de cima, lá do céu Na hora certa, eu garanto Robocapoli Está vindo e vai salvar o dia Você precisa ver Um amigo até o fim Robocapoli Não duvide, grite assim Robocapoli Equipe de Resgate de Brunstall Oi, Kleene Bom dia Bom dia, Poli Bom dia, gente Bom dia, Poli Ora, Spooky Você está em cima da faixa Isso pode ser muito perigoso Eu preciso ir Tchau, Poli Tchauzinho, Spooky Se cuida, Poli Tchau Tenha um ótimo dia, Scooby Oi, Cap Mais um dia ocupado, hein, Poli Eu estou fazendo a minha patrulha Tudo bem com você? Eu estou ótimo Afinal, eu sou o melhor táxi da cidade Me avise se acontecer alguma coisa e precisar da minha ajuda Pode deixar Se cuida, Poli Me cuido Até logo O fogo apagou Obrigado, Roy Se você não tivesse visto o fogo, poderia ter acontecido uma coisa muito ruim Obrigado Mesmo um fogo pequeno pode ser perigoso Sorte nossa que não foi pior Agora me diga, Brune Sua queimadura está melhor? Não Não está nada bem Eu avisei pra não tocar em nada Aviso? É E o que eu faço agora? Não se preocupe, a Amber está vindo pra cá Amber Olha ali Aonde você vai com tanta pressa? O Brunner se feriu, eu estou indo lá na construção Então eu não vou te atrapalhar Até mais tarde, Eli Tchau, Amber Oi, gente O telefone de emergência está quebrado? Aham, não está funcionando Ou seja, não podemos nem ligar no causa de uma emergência Isso me deixa preocupado Eu sou o mais preocupado Nora, eu sou o mais preocupado Não, não é isso Não, eu que sou o mais preocupado Então, eu vou consertar O telefone agora mesmo Deixa eu ver Eu acho que já está funcionando Equipe de resgate, Jim falando Jim, está me ouvindo? Alto e claro, som e vídeo Legal, então eu fiz o meu trabalho Muito bom, Eli É isso aí Jim, volta ao posto de resgate Tchau, gente Tchau, Eli Olá Oi E aí Uma Nossa, podia ter sido pior O que foi, Jerry? Nada sério Eu bati o para-choque traseiro Tome cuidado Eu prometo, rapazes Agora me ajudem a descarregar Oi, voltamos Bom trabalho Como estão as coisas na cidade? Comunico que está tudo bem Ah, espera A construção do senhor construtor Pegou fogo? Isso Fui depressa para lá Então não foi nada sério Eu soube que o Brunner se machucou Ele está bem? Ele teve uma queimadura leve Mas eu cuidei dele Ele vai ficar bem Que bom saber disso E o Eli consertou o telefone De emergência do porto Eu acho que o nosso dia está bom Está tudo pronto Está carregado e pronto para sair Toma cuidado, hein? Tchauzinho, Terry Obrigado, amigos Oi, Estrada Agora curva Eu vou diminuir um pouco Não, meu flame Não, eu consigo diminuir Parece que eu tenho muita entrega para com a vida O que foi isso? Pessoal, está na hora de parar Vamos embora Vamos? Certo Certo Eu não consigo parar Cuidado Cuidado Passou alguma coisa por aqui Cuidado Cuidado Desculpe Eu preciso de ajuda Socorro Nossa Isso é sério Eu vou pedir ajuda Já sei Equipe de resgate Jim falando Oi, Cap Jim Tem uma emergência Terry está em perigo O quê? Me dê detalhes, por favor Emergência Emergência Terry está a toda velocidade Ele precisa que o ajudem a parar Acho que quebrou alguma peça dele Vamos, Cap Olha-se por lá Certo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendido, Eli. Polly, acho que pegar a Rota 2 para chegar na Rua de Pedra da Rua 7 será bem mais rápido. Tá bom. Então vamos chegar lá antes do Terry. Eli, fique de olho e diga onde ele está. A gente espera na Ponte de Pedra da Rua 7. Pode deixar. Terry! Eli! Meu treino não funciona. Eu não consigo parar. Fica calmo. A equipe de resgate já está vindo. Tenta ficar na pista, tá bom? Eu vou tentar. Tchau, tchau. Eli, como estão as coisas? O Terry está descendo a ladeira agora. Tudo bem. Roy, Amber, vocês estão prontos? Estamos. Cuidado. Cuidado. Agora. Aver, tem que segurar firme. Tá bom. Agora está seguro, Terry. Eu estou vivo. Tá tudo bem agora. Mesmo assim, não deixe de fazer um exame completo. Obrigado, Amber. Mas que dia horrível. Mas sem vocês poderia ter sido muito pior. Eu não gosto nem de pensar no que poderia ter acontecido. Mas agora eu estou salvo. Graças a vocês. Não tem de que. Estar seguro é o que importa. É isso mesmo. Terry, quando precisar de ajuda, você pode nos chamar. Vamos ajudar sempre e em todo lugar. Obrigado. Mas por causa de vocês, agora estou me sentindo muito seguro. Isso! Escutando isso de você, eu me sinto forte. Isso mesmo.